A Dacísio Perónio. O senhor tem três minutos como liderança do PSC e dez minutos como comunicações parlamentares. O senhor tem, portanto, treze minutos. Senhor Presidente, eu que agradeço a Vossa Excelência, cumprimentando ao mesmo tempo e a todas as senhoras e senhores deputados. Mas, presidente, eu ocupo a tribuna na tarde de hoje, primeiro, senhor presidente, para dar como lido um pronunciamento que não tivemos, felizmente, tempo para poder fazer na última semana, em nome de toda a bancada do PSC, que é um pronunciamento em homenagem ao dia do corretor de seguros, que foi comemorado no último dia 12 de outubro. E nós sabemos que com a revolução industrial no nosso Brasil, no nosso país, o seguro acabou se tornando um item praticamente obrigatório em todas as áreas da atividade humana. Afinal, os avanços tecnológicos, as atividades do dia a dia, de alto risco principalmente, demandam a necessidade de termos sempre atividade do corretor de seguros à disposição da sociedade brasileira. E aqui no Brasil, a atividade de seguros se desenvolveu desde a vinda da família real portuguesa. O mercado de seguros no Brasil é fortemente concentrado em três sub-ramos. Seguro, saúde, seguro de pessoas, e abre-se o parênteses especial, vida, acidentes e previdência, e seguro para automóveis. Juntos, esses empreendimentos obtiveram 85,7% da receita de seguros da atividade, portanto, em 2012. Essas ações profissionais têm obtido muito sucesso no país, onde o crescimento do mercado de seguros está acima da média do crescimento da economia, dados da superintendência de seguros privados, que indicam que o setor de seguros movimenta com indenizações, benefícios e resgate, quantia superior a 22 bilhões de reais anualmente. É um cenário altamente favorável aos profissionais de corretores que, por isso mesmo, merecem da sociedade brasileira o seu reconhecimento e os seus méritos pela importância e dedicação que têm todos os corretores de seguros no nosso país. Portanto, queria dar aqui, como lido, esse pronunciamento, em nome de toda a bancada do PSC, em homenagem aos corretores de seguros. Outro pronunciamento, senhor presidente, que eu quero aqui também dar como lido, é um pronunciamento que faço aqui para evidenciar os 22 anos do Instituto Processos de Cultura e Aperfeiçoamento Jurídico, que foram homenageados em Sessão Solende, aqui nesta casa, no dia 30 de setembro passado. O Instituto Processos se empenhou em contratar e manter um corpo docente de alta qualidade. A então Faculdade Processos teve origem nesses cursos preparatórios para concursos jurídicos, especialmente para juiz de direito e promotor. Então, nós queremos aqui também, em nome da bancada do PSC, fazer essa homenagem pelos 22 anos do Instituto Processos de Cultura e Aperfeiçoamento Jurídico. E na oportunidade também, queremos aqui para amenizar a instituição por todo o trabalho realizado até o presente, na figura do professor Jacir Fernandes de Araújo, criador do Instituto Processos, e da professora Claudine Fernandes de Araújo, diretora-geral da Faculdade de Processos. Mas, senhor presidente, além de dar como lido esses dois pronunciamentos, eu gostaria aqui de fazer um esclarecimento. Nós temos acompanhado aí, nos últimos dias, principalmente na última quinta-feira e no dia de ontem, matérias que têm sido vinculadas de forma insistente pela Veja Online ou pela revista Veja. Matérias essas que, na verdade, nós queremos aqui esclarecer em relação à pré-candidatura do pastor Everaldo Pereira, que é o vice-presidente nacional do PSC, a sua pré-candidatura a presidente da República. Na última quinta-feira, dia 10 de outubro, a Veja Online, na coluna do Lauro Jardim, na coluna Radar do Lauro Jardim, traz a seguinte matéria. Admitindo a desistência, o pastor Everaldo, do PSC, já admite a alguns correligionários que, se até março não conseguir crescer nas pesquisas, retirará a sua candidatura a presidente da República. Ou seja, a Aécio, o Dilma e o Eduardo Campos podem se preparar para lutar pelos minutos de TV do PSC. Esclarecer que, com todo o respeito que nós temos à coluna Radar, ao jornalista Lauro Jardim, que essa matéria vinculada, de uma possível desistência da pré-candidatura do pastor Everaldo da presidência da República, essa matéria hoje não faz o menor sentido. Todo o trabalho está sendo desenvolvido. O vice-presidente nacional do PSC, o pastor Everaldo, tem viajado e visitado todo o Brasil, tem debatido com a sociedade brasileira, em todos os estados, em muitos municípios brasileiros, um programa de governo para que possa ser oferecido à sociedade brasileira como um programa alternativo, um programa que possa verdadeiramente ser construído, não nos moldes tradicionais da política brasileira. Um programa discutido, debatido em quatro paredes, com técnicos divididos em áreas, para que depois possa ser oferecido à sociedade. Um programa diferente, um programa que vem de fora para dentro, um programa que o pastor Everaldo está discutindo, debatendo com toda a sociedade, ouvindo a sociedade brasileira, não só o segmento evangélico, mas todos aqueles que querem hoje debater, discutir, um novo programa para um novo Brasil. Então, o nosso presidente, o presidente nacional do partido, o pastor Everaldo, tem feito esse trabalho, de percorrer todo o nosso país, viajado e cumprindo uma agenda, talvez como poucos pré-candidatos hoje, a presidente da República. Então, para poder esclarecer, como também, senhor presidente, esclarecer aqui, matéria vinculada na revista Veja, desta semana, na coluna Olofote, que vem dizendo o seguinte, o PT procura repetir para a campanha da reeleição da presidenta Dilma a aliança de dez partidos que levou à vitória em 2010. Além desses, quer deixar dois partidos aliados de fora, um para inviabilizar a realização de debates, não é caso, ou seja, a vontade da presidente evitá-la, o outro candidato serviria para atrair o eleitor evangélico, que na última eleição votou em peso em Marina Silva, segundo a matéria aqui da coluna Olofote, e esse deve ser o pastor Everaldo Pereira, do PSC. Dizer que o PSC não está pronto para cumprir esta missão, de hipótese nenhuma. Nunca foi discutido, nunca foi debatido, e essa possibilidade não existe para o PSC, e muito menos para a pré-candidatura do pastor Everaldo, de cumprir uma missão que não é a missão pela qual a pré-candidatura do pastor Everaldo está colocada à expulsão da sociedade. Quem estiver pensando dessa maneira pode ter a certeza que está equivocado, está equivocado. A pré-candidatura do pastor Everaldo é uma pré-candidatura que é para valer, que está, como já disse aqui, viajando o Brasil, discutindo com a sociedade brasileira um programa de governo, e uma candidatura que vem para poder construir uma nova história na página política administrativa do nosso país. A pré-candidatura do pastor Everaldo Pereira, que é o nosso vice-presidente nacional, é uma candidatura que vem para verdadeiramente atender a um anseio da sociedade brasileira, que clama por mudanças, mudanças verdadeiras, estruturantes, que possa corrigir tantas desigualdades sociais tão gritantes ainda no nosso país, mas, acima de tudo, trazer a melhoria da qualidade de vida para o nosso povo, para o povo brasileiro. A pré-candidatura do pastor Everaldo, nosso vice-presidente nacional, é uma pré-candidatura que tem sido trabalhada, discutida e debatida com todos os nossos membros do PSC, com todos os diretórios do PSC, mas, principalmente, com o povo brasileiro. É uma candidatura que nasce do desejo de mudanças que nós queremos para o nosso país e para o Brasil. Então, não existe essa possibilidade de uma candidatura para cumprir uma missão, que é a missão de ter os votos do segmento evangélico, que nós sabemos que hoje é importante, que hoje significa e representa quase 27% do eleitorado brasileiro. Mas, acima de tudo, uma candidatura que vem para poder atender a um anseio da sociedade brasileira. Então, não existe essa possibilidade de ser uma candidatura para poder ter os votos do segmento evangélico, para poder tirar o voto de quem quer que seja ou levar o voto para poder prejudicar uma candidatura A ou candidatura B. É uma candidatura que vem verdadeiramente para poder ir para as urnas, para ser competitiva e para ficar à disposição da sociedade brasileira. O resultado é o fruto de uma construção que está sendo feita. E nós vamos aguardar esse resultado, obviamente, nas urnas, mas não para cumprir a missão, não para poder ajudar com a candidatura, para a candidatura da atual presidente ou de quem quer que seja. Então, queremos trazer aqui esses dois esclarecimentos para que fique bem claro perante a sociedade brasileira, para que não haja mais nenhuma distorção por parte da imprensa, com todo o respeito que nós temos, e as duas importantes colunas que foram divulgadas, volto a repetir, da Veja Online, na coluna Radar, e da Revista Veja, na coluna Lofode, dessa semana. Mas para poder esclarecer que a pré-candidatura do PSC, o nosso vice-presidente nacional, do pastor Everaldo, é uma candidatura para valer. É uma candidatura que vai para as ruas para poder atender a uma vontade da sociedade que nós temos a consciência plena que existe hoje, para poder ocupar uma lacuna, um vá que existe. E, acima de tudo, uma candidatura que tem sido discutida, debatida e respeitando a população brasileira, discutindo com o povo brasileiro, ouvindo as suas demandas, ouvindo a dor e o sofrimento do povo brasileiro para que se possa construir a melhor proposta para ser oferecida à sociedade brasileira. Então, dito, fazendo esses esclarecimentos, quero aqui, não é, deixar claro essa posição do PSC. A posição do PSC é uma posição irreversível de uma pré-candidatura, uma pré-candidatura que vem, não é, para poder, volto a repetir, ocupar um espaço que existe e, acima de tudo, uma candidatura que, na qual nós, do PSC, não discutimos a possibilidade de desistência e, muito menos, a possibilidade de qualquer entendimento para, em detrimento de benefício de candidatura de quem quer que seja. Nós estaremos na disputa, estaremos no cenário. E deixe que a sociedade brasileira discida, deixe que o povo brasileiro possa julgar, deixe que o povo brasileiro possa ter as melhores opções, que nós tenhamos várias opções. Quanto mais opção, melhor para que o povo brasileiro possa julgar, melhor para que o povo brasileiro possa decidir. Não tenho dúvida que nós estaremos nesse cenário e, logicamente, que um partido como o PSC, que é um partido em crescimento, um partido que trabalha para poder ocupar um espaço no cenário político do nosso país, não se prestaria e a nossa história diz isso, que nós não estamos prontos para cumprir missão e para poder ter candidatura só para poder privilegiar a candidatura de quem quer que seja. A nossa missão é de atender a vontade do povo brasileiro, é de colocar o nome à disposição e que esse nome possa, logicamente, ser debatido, discutido e que o povo brasileiro possa decidir. Então, senhor presidente, quero aqui agradecer ao espaço, reafirmar mais uma vez a nossa posição, a posição em nome de toda a bancada do PSC, a posição de apoio para a candidatura do Pastor Everald, nosso vice-presidente nacional, na certeza de que a candidatura do Pastor Everald está à disposição do povo brasileiro e que eu não tenho dúvida, essa lutar, primeiro para a democracia, segundo para que a sociedade possa ter mais uma opção para que nós possamos naturalmente oferecer e com certeza construir um novo tempo para o novo Brasil e eu tenho certeza que o PSC irá contribuir muito nessa história e principalmente no exercício pleno da democracia e da cidadania quando no próximo ano o povo brasileiro estará nas urnas para poder decidir o destino da nossa nação. Então a todos muito obrigado Sr. Presidente agradecer pelo tempo a mim concedido.